É isso aí pessoal, eu tô de volta, você viu que mesa interessante que eu tenho aqui? Você vai saber tudo sobre o que nós temos, a produção, como faz, tá? Eu encontrei uma pessoa no mutirão do povo, fiz o convite e ela tá aqui comigo. Nós vamos abordar essa história pra você que tá nos assistindo aqui no Forno Fogão, tá bom? Chega pra cá, Jéssica, bom dia! Bom dia! Você veio, hein? Obrigado pelo prestígio de vir até aqui, abrilhantar o nosso Forno Fogão, viu Jéssica? Eu que agradeço pra gente! Jéssica, pro pessoal te conhecer, você tá vindo da onde? Eu vim do assentamento Paraíso, município de Terenos, onde a minha família tem uma agroindústria familiar e a gente faz a produção de rapadura e melado de cana e açúcar. Jéssica, o que você trouxe de lá pra gente mostrar essa produção de vocês? O que nós temos aqui na bancada? Vamos lá! A gente tem o melado de cana e açúcar. Temos na versão 1 litro, 275 ml. Vidro ou PET. E a gente tem também a rapadura. Ah, eu vou tirar aqui uma rapadura bonita dessa. Opa! Aqui é a rapadura de cana pura, né? Vocês têm com mamão, com abóbora, com coco. Exatamente. Sai essa produção? Sai essa produção. Ah, com todos esses... com todas essas opções. E aqui eu tô vendo também uma rapadurinha, né? Isso. É a rapadurinha. Aqui é a pura. É a pura. Sim. Hoje a gente coloca a branca pura nesse tamanho. Jéssica, pra quem não conhece, como que é feita a rapadura? Belapa, o processo da rapadura é feito assim. É plantio de cana, colhe a cana, faz a limpeza. A gente moe, tem um engenho lá na chapa, a gente moe. Do caldo da cana, a gente ferve e joga no caldeirão. Temperatura altíssima. Faz, ferve aquele caldo e ele vai apurando. A partir do ponto que a cana chega, aquele caldo chega, que só a minha mãe e meu pai pra te dizer, porque eu não sei te dizer qual o ponto, eles tiram e fazem um processo pra quebrar aquela quentura que a cana atinge. E aí jogam num tacho de madeira. Esse tacho tem que ser de madeira. É artesanal mesmo o processo. Chegou naquele processo do tacho de madeira, acontece que começa a morrer a massa. Usa esse termo, de morrer. Aí joga, sai dali e joga nas formas, nas formas de madeira também. E aí sai o formato da rapadura. Excelente! Então, produção boa aqui do nosso estado, gente. Vamos partir pra receita? O que você vai preparar? Vou preparar hoje um doce de mamão feito apenas com melado de cana de açúcar. Melado de cana de açúcar. Eu vou te ajudar aqui. O que que precisa? Vamos começar, vamos dando essas dicas. Você tem mamão ralado ali? Mamão verde ralado. Mamão verde ralado. É, 200 gramas. Isso. A gente vai colocar ele na água. É, água, temperatura ambiente. Eu posso te ajudar, Jéssica? Pode. Então, Jéssica, coloco na água fria. Isso. Então, nós temos quanto de mamão aqui? 200? 200 gramas. 200 gramas de mamão. Mamão verde ralado. Posso ligar o fogo? Pode ligar o fogo. Então, estamos ligando o fogo na nossa panelinha aqui. E aqui? Só dá uma mexidinha para soltar tudo. Aqui, Jéssica, eu dei uma mexidinha, arrumei. Água cobrindo tudo. E agora? Agora a gente vai ter melado. É o mesmo tempo que colocou aqui, já mexe com melado. Isso. O melado vai ficar aqui nessa panela em fogo baixo. Quer que liga o fogo bem baixinho para você? Pode ligar. Bem baixinho. Está no fogo mínimo aqui, tá, Jéssica? Isso. Olha o aroma do melado de cana, gente. Que delícia. Pode pôr ali do ladinho mesmo, deixa aí. O nosso melado é muito saboroso. Quem prova, o nosso melado sente a diferença de sabor. A nossa cana lá, a qualidade da cana que a gente produz, ela é muito saborosa. Então, tem bastante diferença. Por que fazer esse doce com melado? Porque o tradicional que as pessoas fazem é com rapadura. Ah, esse seria o doce cuiabano. Isso. É o fulgondum, se não me engano. É isso? É, ele é feito com rapadura. Com rapadura. E vocês inovaram, estão fazendo com melado de cana. Fizemos um pouco diferente. É isso aí. E o que mais que vai de ingredientes nesse doce que você está preparando? Basicamente, o melado de cana de açúcar e o mamão verde. Nenhuma especiaria mais? Nada vai nele? Vai um pouquinho de cravo a gosto. Certo. Se você quiser um... Para essa quantidade da receita, vai cinco... Cinco unidades de cravo. Cinco unidades de cravo. E a gente coloca o limão como conservante natural do doce. Não altera sabor, não dá cheiro. Ele vai como um conservante aí, esse doce. E esse doce vai ficar muito gostoso, hein? Fica muito saboroso. O melado fica com um sabor bem suave, melado. E a diferença está nos detalhes. É na fervura ali do mamão, é feita da forma que está sendo feita. É... O tempo ali de fervura, depois que ele começa a ferver, são dez minutos. Sim. Deu os dez minutos, desliga e joga aqui no melado. Ok. Gente, eu estou indo para os comerciais, estou de volta já. A Jéssica vai concluir essa delícia que eu quero provar, né, gente? Já estou com água na boca para provar essa delícia que é caseira e é aqui do nosso estado. Já volto. Jéssica, me diz uma coisa, por que você tirou essa espuma do melado? Essa espuma é qualquer resíduo que fica da própria cana, né, por ser um produto artesanal. Se subir qualquer tipo de fagulho da cana, mesmo o próprio bagaço da cana, ele salta para cima e ele sai na espuma. Então, para manter a qualidade do doce, também você... Trabalha, tira e trabalha ele, né? Vai tirando. Ok. Aqui nós temos pronto, já eu posso desligar? Pode desligar. Está desligado, aí está no jeito? Está no jeito aqui para escorrer o doce. Então, quero que você dê essas dicas aqui, como fazer esse doce delicioso. Pode pegar aí, Jéssica. Deu o tempo de fervura. Levantou a fervura, dez minutos, pode escorrer. Eu vou puxar para você aqui. Espera aí, dou uma mão. Opa, posso? Pode. Passamos para uma peneira, você escorre aquela água, né, Jéssica, aqui? E eu ajudando, hein, gente? Olha só, eu participando do doce da Jéssica. Beleza, dá a panelinha para mim, te ajudo aqui. E agora, Jéssica? Aí, esse mamão escorridinho, bem escorridinho, você coloca ele aqui, no meu lado. Mas um doce deve ficar bom, hein? Minha nossa! E aí, dá uma misturada. Dá uma misturada. Você precisa esfriar? Não, não precisa esfriar, não precisa. Ele naturalmente, mas eu preciso ligar o fogo para você, né? Pode ligar. No alto, no baixo? No baixo. Ele está bem ralo. Sim. Aí, vai dar uma engrossadinha aí. Isso, aí ele vai ficar bem ponto de colher mesmo. Está quase chegando no ponto. Aí, a gente pode acrescentar agora o limão. Meio limãozinho, né, Jéssica? Meio limãozinho. Venero, para não ficar em nada do doce. E os cravos? Os cravos para finalizar. Cinco cravos. Ó, aqui chegou no ponto. Olha, engrossou mesmo, hein? Engrossou. Posso desligar, Jéssica? Pode desligar. Prontinho. Eu estou vendo que aqui você trouxe um pronto. Eu trouxe um pronto. Vai ensinar até como servir, né? Trouxe o acompanhamento. Queijinho caipira. Produção familiar. Queijinho caipira. Fresco. Muito bom, hein? E o docinho prontinho também que você trouxe. Um caldinho. Olha, Jéssica, é um casamento perfeito. O queijo com o melado de cana, né? Com o melado de cana. Prontinho. Estou esperando esse momento aqui, olha, ansiosamente. Gente, eu adoro melado de cana. Então, vou provar aqui. Jéssica, que delícia. Bom, né? Nossa. Bem suave. Bem suave. O aroma dele também é muito gostoso, é muito bom. Olha, eu aconselho vocês a fazerem o doce que ela ensinou aqui. Tá bom? Então, Jéssica, eu quero que você dê o teu Instagram. Passa pra eles o teu Instagram. Tem muitas informações ali pra você que nos assiste. O Insta nosso é Estância Engenho. Segue a gente lá, acompanhe as nossas postagens. Eu gostaria que vocês provassem o queijo com esse doce aqui com o melado de cana. É uma brutalidade, viu? É muito bom. É muito gostoso. Olha, eu quero agradecer a tua participação. Quero mandar um abraço muito forte pro pessoal de Terenos, nossos telespectadores ali que nos assistem. Assiste o SBTMS, que é o canal da família Sul Mato Grossense. Eu tive o prazer de te receber aqui. Volte mais vezes, com mais dicas. O que você acha da ideia? Eu sou a filosofia. Opa! Jéssica, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe vocês lá do assentamento. Pra toda a família produtiva, um beijo grande nesse coração. E assim nós estamos indo embora, deixando pra vocês muito sabor de melado de cana. Obrigado, Jéssica! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri